Fala meu povo, sejam todos bem-vindos ao IMG Notícias, hoje dia 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Quero agradecer o carinho da sua audiência em qualquer parte do estado, do Brasil e do mundo. A partir de agora estamos começando o nosso programa com muitas informações, mas antes eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais que está aparecendo aqui na tela, Facebook, YouTube e Instagram. Também tem o WhatsApp 996905657. Salve esse número e fale com a nossa produção e mostre o problema do seu bairro e a nossa equipe vai até você para solucionar o seu problema. Vamos começar o programa de hoje trazendo os destaques. Dia da independência do Brasil é comemorado, mas muita gente não sabe o que significa. Jovens, adultos, famílias que sobrevivem com dificuldades em Arapiraca são esquecidos pelo poder público. Prefeitura de Arapiraca resolve o problema da rua Cícero Torre no bairro Brasília. Paulo do DR tem um mau súbito e faleceu ao sair de um mercadinho. Campanha setembro amarelo iniciou e quem traz as informações é o nosso repórter Henrique Chuí. Vamos falar também de esporte. CSA joga nesse final de semana e CRB entra só em campo hoje à noite. É com essas e outras informações que o IMG Notícias está no ar. Vem pra cá que o IMG Notícias está começando com muita informação, muita notícia para você aí ficar bem antenado nas notícias aqui de Alagoas e do mundo. Mais uma vez as nossas redes sociais aparecem na tela para você seguir e ficar bem informado. E também o nosso WhatsApp 9690-5657. Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência, mas muitas pessoas não sabem o que significa. A repórter Júlia Lima conversou com o professor de História Tiago Abel para saber as informações, para saber o que significa. E você vai acompanhar essa matéria a partir de agora. Hoje é dia da Independência do Brasil. São tantos anos e a história conta que a Independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, realizado por Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Será que realmente foi desse jeito? Por isso que viemos conversar com o professor de História Tiago Abel. Conta pra gente essa história. Tiago Abel, professor de História. Bom, o 7 de setembro é exatamente isso que você falou aí, Júlia. Não tem como mudar. A gente não muda o que aconteceu na história. A gente muda a interpretação sobre o que aconteceu na história. É uma outra pegada. O 7 de setembro vai continuar sendo tão importante quanto ele foi. Ele vai continuar sendo histórico para o Brasil, até que o Brasil seja Brasil. Porém, o que muito se discute hoje é em que condições o 7 de setembro rolou. É importante entender e lembrar que quando Dom Pedro I proclamou a Independência, não aquela proclamação bonita da novela, do filme, muitas vezes da capa do livro, onde ele vai pegar a espada, gritar a independência ou morte. Mas, de fato, quando ele rompe com Portugal. As motivações que levaram Dom Pedro a romper com Portugal, estavam muito conectadas aos próprios interesses que Dom Pedro tinha pessoalmente. Ele desejava ser imperador do Brasil. Ele tem uma decisão muito difícil. Ou ele ficava no Brasil, ou ele voltava para Portugal. Se ele voltasse para Portugal, ele seria um príncipe. Ou, como diria na época, um príncipe. Ficando no Brasil, não. Ele seria imperador, como de fato foi. Então, o 7 de setembro, sem sombra de dúvida, é um marco muito importante. Dom Pedro I marcou seu nome eternamente na história do Brasil. Porém, o que a gente precisa lembrar é que essa independência, ela não representou de fato uma mudança, uma alteração, uma revolução na estrutura social, política. Como assim? Quem era pobre, continuou sendo pobre. Quem era rico, continuou sendo rico. A estrutura social, infelizmente, permaneceu. A escravidão continuou. O Brasil, por exemplo, foi o único país da América do Sul a, depois da independência, aderir a uma monarquia. Os nossos vizinhos por aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, os nossos vizinhos da América do Sul, todos foram para a República. Todos passaram a ter um presidente. Já o Brasil, deixando bem claro que nós, essa mania brasileira de fazer as coisas de forma diferente, não é nova. O Brasil, então, com a independência vai para um sistema monárquico. Dom Pedro I governa o Brasil como um imperador. É aclamado imperador em 1822. A partir daí, o Brasil vai marcar uma história bastante significativa. Dom Pedro I, pouco tempo depois, em 1830, volta para Portugal, deixa por aqui o filho, que na época tinha cinco anos apenas, obviamente impossível de governar. E depois de 10, 15 anos, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, assume o poder aclamado como imperador aos 15 anos de idade. Então, a nossa história, nos livros, na novela, no filme, ela é muito romanceada, ou seja, ela é muito idealizada. Quem nos contou queria que ela fosse dessa forma. Porém, hoje, com as pesquisas, debates, reflexões, a gente entende que houve sim uma importância histórica. O 7 de setembro marcou de vez a história do Brasil, porém, ele não foi tão lindo, tão bonito, tão romântico, azul com bolinha branca, coraçõezinhos, como a gente costuma pensar. Com as imagens de Antônio Pinheiro, Júlia Lima, para o IMG Notícias. Parabéns ao professor Tiago, que é o professor de história Tiago Abel, que contou um pouco sobre a história do Brasil, dia 7 de setembro, a independência, Pedro Álvares Cabral. Esse ano diferente, não temos os desfiles cívicos do 7 de setembro, claro, para não aglomerar devido à pandemia do Covid-19. Agora, meu câmera, Alex Santana, acompanha comigo aqui, por gentileza. Olha bem, uma história de famílias, jovens, crianças que estão esquecidos pelo poder público, que moram em casas que, meu Deus do céu, são precárias às situações que eles enfrentam. O nosso repórter, que muito se emocionou com a matéria, ao lado do câmera, Alex Santana, ali nas imediações da L-115, fizeram uma matéria de algumas famílias que moram próximo a Frego Vale. Você vai acompanhar essa matéria e eu volto daqui a pouquinho. João, aqui debaixo de chuva, estamos aqui no bairro Guaribas, na comunidade conhecida como baixa da hora. João, prepara o coração, a situação aqui é precária, triste, gente morando em condições sub-humanas, na verdade. Acompanhe a matéria. José, aqui a gente leva quase abandonado, aqui não tem água, é... água que ela carrega de fora, se quer beber, não aparece um candidato não, que queira vir. Não, o Sargento Moisés não. Um ano desse, prometeu ao povo aqui que ia botar água aqui, se ganhasse, ganhou, já está pra ganhar de novo e nunca... fez nada não. E eles nem ninguém aparece aqui, né? Não. Prefeitura? Não. Prefeitura principalmente, né? A prefeitura não passa a ir na pista, quando passa a causa, a prefeitura não passa a ir, agora para parar aqui nenhum não. Mas nesse período de política, como agora em 2020 vai ter política, eles vêm aqui, pegar na mão, abraçar... Ah, vem, aí vem. E isso aí não falta, né? É. Osmo... Ah, e a necessidade maior de vocês aqui, qual é, senhor José? É muitas coisas, é. Água é... um quebra-mola aí, que os carros passam virados na água que você está saindo. Nunca fizeram quebra-mola. Água aqui, como é a situação de água? Água aqui, carrega de fora, para beber. Para consumo. E para cozinhar? Nós carregamos no chambu, que a carro sai. Aí vai se virando do jeito que dá, né, senhor José? É. Porque aqui era bom, não parecesse um que botasse água comendo na estrada, porque na estrada ficava mais fácil, né? Passar bem aí desse galho de pão aí, passa a corrente da água, o cano. Estão perto, né? É. Já parece que alguém sangrar ali o cano, puxar para cá, né? É. Ninguém queria de graça não. Ah, eu queria pagar a taxazinha, né? É. Pagar a taxa, normal. Aí quantos filhos você tem, senhor José? Aqui mesmo. Aqui mora o senhor, a esposa. Aqui nós mora em seis. É o senhor, a esposa. É. De quatro filhos. De quatro filhos. É. A situação é precária mesmo aqui, realmente. Mas aqui é para beber, para tomar banho, para tudo. Alimentação o carro tem que buscar no centro, né? É. Alimentação não o carro se vira, nem se vira, né? É. A gente tem que pedir alguém, né? O responsável, o político, até a prefeitura. Alguém, né? Vem aqui, vai lá. Dá uma forcinha, né? Ah, mas aqui não... O sargento tem que publica. Mesmo assim promete, hein? Não conclua. O sargento, Moisés... Eu não... Entendeu a cobrir, que é o guacinho e maneque. O sargento, Moisés, foi uma reunião para ali, Levou todo mundo. Prometeu se ganhasse. Se não ganhasse... Ganhou... Nem aqui passa, se passa aí direto. Na BR, pronto. Ainda hoje espera por água do Sargento Moisés aqui, que ele botasse, botasse pra que água. João e amigos, vocês viram a situação desse pessoal que vive aqui na Baixa da Hora, no bairro Guaribas? Situação triste. Como o seu José falou, estão esquecidos. Alguns políticos vêm aqui, prometem o mundo e o fundo, não cumprem. Eles disseram, olha, chegar um político esse ano, que é ano eleitoral, na minha porta, eu bati a porta na cara dele, eu não quero ninguém dar política lá em casa. Já estão cansados de promessas não cumpridas, né? Com imagens de Alê Santana, eu, debaixo de chuva, Henrique Chui, para o IMG Notícias. Pois é, gente, que situação lamentável das famílias que moram às margens da rodovia, não tem sequer um alimento diário certo todos os dias pra poder pôr na mesa. E claro, eu chamei o nosso repórter, que foi até o local. Chui, por gentileza, já pode entrar aqui no estúdio. Eu chamei o Chui pra falar com você aí de casa sobre a situação. Relata pra gente, Chui, a situação do pessoal lá nas margens da rodovia. Na rodovia. Na verdade, João, primeiramente, voltado a você, voltado a você que está em casa, as pessoas lá, João, desses 10 anos que eu tenho de jornalismo, na verdade, quase 10 anos, eu nunca imaginei de presenciar uma cena daquela, né? É pessoas que vivem em condições sub-humanas, minha gente, sub-humanas, ao extremo. não tem de que se alimentar. Tem umas criancinhas lá brincando, ele perguntou, você tem brinquedo? Ele disse, não, é um rapaz que cata reciclagem no meio da rua e traz brinquedo. Eu peguei lá um carrinho sem pneu, sem nada, nada, nada quebrado, né? Aí uma criancinha lá, chegou até, você não trouxe brinquedo pra mim? Uma menininha. Eu disse, não, eu vim aqui fazer a matéria pra TV. Ela, quando você ouvir de outra vez, traga brinquedo pra gente, quer que não tenha brinquedo, né? Aí eu chamei ela pra conversar com ela, aí disse, você tem de que se alimentar? Aí ele disse, não. Meu pai sai de manhã, chega à noite, monta, não sei se é clave também, faz bico de carroceira, às vezes traz dois reais de pão, às vezes traz ovo, essas coisas assim, né? Ou seja, tem que escolher o que vai trazer, né? Ou é o pão, ou é o ovo. Ou é o ovo. Eu disse, vem cá, você toma iogurte, eu não sei o que é iogurte, vejo meus amiguinhos tomando e não sei o que é. Entendeu? Ô, Chui, teve um momento na matéria que você contou nos bastidores, é claro, que teve que parar de gravar, devido à emoção. Eu não aguentei, na verdade, eu tive que sair, falei com o Ale, falei com o Ale Santana, saí, vou me resguardar um pouquinho, ali chorei, voltei, fiz a gravação, a gente falou com um rapaz lá, ele não quis se identificar também, chorou lá, me abraçou e chorou, aí eu não coloquei não, porque é uma cena muito forte, né? Por aí você já vê, né, João? A gente, claro, com certeza, a gente pede o pessoal de casa, né, Chui, que se tiver um alimento que possa doar, se tiver um brinquedo, uma roupa, se não quiser entrar em contato com a produção aqui, claro, manter sigilo, ir até o local e fazer a doação, tudo bem, mas se quiser, anote o número, que é o 9690-5657, e claro, se quiser ir até o local, fica onde, Chui? As margens da L115, né? É próximo ali ao cemitério que era o seu fornecimento, agora é o Previda, né? Fica no outro lado da pista, você vê logo lá. Também fica ao lado da... Da Frigo Valley. Isso, da Frigo Valley, né? Aí tem uma criancinha lá que eu cheguei perto, e ele diz, você vai pro desfile dia 7, ele diz, eu não tenho como ir. Eu vejo meus amiguinhos, meu tio falando de desfile, eu não sei como é nem o que é um desfile na verdade, né? Não tem condições, né? Chui, muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo pra gente continuar falando disso. Vamos, vamos sim, vamos sim. Essa é a situação, pessoal, de quem mora às margens da L115. Então imagine que situação, né? É de apertar o coração. Imagina, o Chui que já tem muito tempo na área do jornalismo, eu também. Chegar no local desse, a gente se emociona porque somos seres humanos. Infelizmente, a sociedade de classe alta, muitas das vezes, não olha pra esse povo. Então a prefeitura, se puder, é um aluguel social pra essa população. Eu não sei exatamente quantas casas tem ali, mas eu creio que umas 30, 40 famílias necessitam de uma ajuda. Então, a prefeitura de Arapiraca, por gentileza, ajude. Continuando o nosso programa, a gente vai pra o bairro Brasília, Rua Cícero Torres. Em um dos nossos programas, a gente mostrou a situação da Rua Cícero Torres. Tinha muito buraco, a calçada da mulher tava danificada. E a gente fez a matéria, inclusive, que foi com o repórter Henrique Chui. E olha só, você vai acompanhar agora um pedacinho de um concerto que a prefeitura fez. Com vocês, na tela, o nosso repórter Henrique Chui e o nosso cenegrafista Alê Santana traz as informações. João, estávamos circulando pela Rua da Cidade, eu, meu cameraman, o Alê Santana, e passamos aqui na Rua Cícero Torres. Eu acho que vocês devem ter lembrado que a gente fez a reclamação de um buraco aqui na Rua Cícero Torres. Tem mais ou menos uns 15 dias, há 20 dias que essa matéria foi ao ar. E passamos por aqui hoje e deparamos com a obra já iniciada, né? Agradecemos a Secretaria de Infraestrutura. Não se recorda o nome do secretário, pelo menos a obra já foi iniciada e aguardamos a conclusão, que a obra seja totalmente concluída. Fica aqui, a gente na Imagem TV agradece ao secretário de Infraestrutura pelo serviço. E agora só falta dar aquela pincelada, que fique tudo bom, concluída a obra para a gente poder vir aqui fazer as imagens com a obra concluída. Com imagens de Alê Santana, eu, Henrique Chui, das Rua da Cidade para o IMG Notícias. Parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura e também a Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Obras, pela, digamos que, obra, meia obra que foi realizada na Cícero Torres. Não está 100% ainda. Vai completar. Então, quando terminar a obra, pode mandar aqui um vídeo que o nosso programa vai mostrar a situação da Cícero Torres resolvida. Pessoal, a gente recebeu a informação e, claro, o repórter Henrique Chui esteve no local e vai trazer mais detalhes para vocês do senhor de aproximadamente 70 anos, conhecido por Paulo do DR. Ele teve um mau súbito e faleceu ao sair de um mercadinho aqui, na cidade de Arapiraca, no bairro Brasil. Quem traz as informações é o repórter Henrique Chui, juntamente com o nosso cinegrafista Alê Santana. João, nós estamos aqui no bairro Brasília, na rua Nossa Senhora do Al, onde uma triste cena, João, aconteceu, um fato, na verdade, aconteceu. O senhor, conhecido como Paulo do DR, veio a óbito quando voltava de uma consulta médica. Ele tinha aproximadamente 71 anos de idade. Há mais de 40 anos trabalhava no DR, já era para estar aposentado, na verdade. Alguns familiares aqui no local nos passaram essa informação. O SAMU já foi acionado para o Popular, que passava no lugar. E tem uma guarnição aqui da Força Tarefa, guardando o corpo, na verdade, para que o pessoal da funerária venha, uma funerária habilitada, na verdade, venha, removar o corpo para que a família possa fazer todo o procedimento, que é o velório e o enterro. E serve também aqui um alerta que a gente passa, João, para o pessoal, que tem gente idosa em casa, que não deixe o seu idoso sair de casa sozinho, que pode acontecer uma fatalidade como essa. A gente sabe que tem idoso que é teimoso, que é cabeça dura, na verdade, não quer aceitar, só quer sair sozinho, quer ser dono do seu próprio nariz. A gente faz essa alerta também, né? A gente fica triste, né? E lamenta essa fatalidade, João. com imagens de Alê Santana, eu, Henrique Chuí, das ruas da cidade, para o IMG Notícias. Meus sentimentos à família do senhor Paulo, que muito trabalhou, prestou serviço para o DR, mesmo já tendo a carta para se aposentar, ele não quis, ele decidiu trabalhar. Foi isso o relato de alguns familiares que estavam no local. Ele, vale ressaltar, antes de estar no mercadinho, ele se sentiu mal e foi para uma consulta médica na Unidade Básica de Saúde do bairro Brasília. Quando retornava para casa, passou no mercadinho, que era de praxe, sempre passar por ali, e teve um mal súbito. E faleceu antes mesmo do SAMU chegar para ser socorrido. É que teve lá, né? A equipe da polícia militar, da Força Tarefa, para resguardar, para que ninguém fizesse imagens, como o repórter Henrique Chuí falou. E, claro, esperando uma funerária legal, que tivesse toda autorização para que pudesse fazer a remoção do corpo e depois o velório e depois sepultado. Mais uma vez, meus sentimentos à família do Paulo e, claro, o DR perdeu um grande profissional. Continuando o nosso programa, a gente fala sobre uma situação que vem chamando também a atenção de todo mundo quando chega o mês. Eu estou falando do setembro amarelo, que é para combater o índice de suicídio. o índice de suicídio. Quem traz as informações direto da Secretaria de Assistência Social é o repórter Henrique Chuí. Acompanhe. João, vimos aqui na Prefeitura de Arapiraca. Lembrando que nós estamos no mês de setembro. E lembra o setembro amarelo, né? Uma campanha de prevenção ao suicídio. Vamos falar com a Secretária de Desenvolvimento Social, Tamara Iris, e com a doutora psicóloga, Lidiane. Vai falar um pouco para a gente sobre esse mês, a importância do mês e a importância do setembro amarelo. Olá, meu nome é Tamara Iris, eu sou secretária municipal da Secretaria de Desenvolvimento Social. Segunda-feira, dia 1º, acendemos um alerta para toda a sociedade sobre a campanha setembro amarelo. A campanha é essa que vem desde 2015, um alerta contra o suicídio. Mundialmente falando, a cada 40 minutos, uma pessoa morre por conta do suicídio. Então, assim, a importância do acolher, do ouvir, é o nosso alerta para toda a sociedade durante todo o ano, mas especificamente no mês de setembro. Aqui está a nossa psicóloga, Lidiane, que tem mais propriedade para falar sobre a saúde mental como um todo. Eu sou Lidiane, psicóloga, trabalho aqui na Secretaria de Assistência, e no mês de setembro, nós nos engajamos para que a gente possa levar o máximo de pessoas essa mensagem, essa mensagem que pode salvar muitas vidas. Então, é importante estarmos atentos aos sinais de alerta que as pessoas podem estar demonstrando e ao perceber, sinais como tristeza, isolamento, mudança de hábito de forma abrupta, o afastamento dessas pessoas, a perda, muitas vezes, da motivação por simples coisas. E aí, quando a gente perceber, pessoas que sinalizam um certo sofrimento, a gente possa acolher, acolher sem julgar, acolher mostrando o nosso apoio, e aí, a partir do que nós percebermos, nós darmos os direcionamentos para um profissional, para os serviços que acolhem. Então, a gente pode sim fazer diferença na vida de muitas pessoas. E atitudes como essas podem salvar muitas vidas. Doutora, uma pergunta que muita gente tem no mente, às vezes, não tem como fazer. existe uma faixa etária mais elevada nessa questão do suicídio? Isso. Então, o índice maior do suicídio, nós vemos no sexo masculino, os homens, eles cometem o suicídio de forma mais... as mulheres tentam mais, mas os homens, eles são mais efetivos nessa atitude. e a faixa etária maior de risco é na idade jovem, entre 15 e 25 anos, e também existem índices da faixa etária mais adulta, que seriam os idosos também. Mas é um fator maior de risco é a faixa etária de 15 a 25 anos. E geralmente tem os fatores familiares, né? Isso, são vários os aspectos. Então, muitas vezes, a pessoa já tem um problema mental, que não foi tratado, e que muitas vezes, pela falta de suporte, essa pessoa não buscou a ajuda, e aí acaba chegando a tirar a própria vida, de uma forma muito triste. É isso aí, João. Todos viram a importância do mês de setembro, o setembro amarelo, dessa campanha, né? De prevenção ao suicídio. Com imagens de Alê Santana, eu, Henrique Chuí, para o IMG Notícias. Parabéns pela matéria, Henrique Chuí, Alê Santana, que conversaram na Secretaria de Desenvolvimento Social com a secretária e também com a psicóloga. E falaram, né? Sobre a importância do setembro amarelo, porque os índices de suicídio, eles subiram muito devido a essa pandemia. E claro, o setembro amarelo, ele vem para ajudar a diminuir. Eu espero que isso aconteça. É claro, muitas pessoas precisam da ajuda do próximo. Então você ajude o próximo, tá certo? Continuando o nosso programa, a gente vai falar sobre esporte. Claro, no finalzinho de semana, agora, o CSA, ele entrou em campo. E hoje, quem vai entrar em campo é o CRB, hoje à noite. Mas quem traz as informações é o Henrique Chuí. Não é isso, Henrique? Abre o olho e vai que é tu. O bom de bola, chuta a bola e fura em campo, Henrique Chuí. João, agora é a hora de falar em esporte aqui no Jogo Aberto. É, João, no último sábado, a equipe do CSA empatou em casa com a equipe do Confiança. Eu não sei o que está acontecendo com o CSA, na verdade. Os jogadores aprenderam a jogar bola? Só se foi. Já o Fux chegou, não pode ser nem muito cobrado ainda. Por quê? Duas partidas, não tem o que ele fazer, ele vai fazer mágica? Não tem como ele fazer mágica, não é isso? Aguardar mais umas duas partidas para ver se o time começa a reaprender a jogar futebol. É o jeito, né? Aí jogando no último sábado lá em Maceió, a equipe do CSA até abriu o placar no primeiro tempo com o Pedro Júnior. Fez um belíssimo gol. E no segundo tempo foi muito pressionado o CSA, pressão para lá, pressão para cá. Acabou cedendo o empate por Confiança através de Arimoura. Situação complicada do CSA. Permanece descendo na tabela, o bicho está pegando, né? É como eu falei, não pode cobrar muito de agir ao Fux ainda. Ele chegou agora e ainda vai iniciar um trabalho ainda. Já no lado regateano, o CRB joga hoje à noite contra a equipe do Cruzeiro lá em Minas Gerais. Vale salientar que as duas da equipe já se enfrentaram duas vezes esse ano pela Copa do Brasil. Inclusive o CRB ganhou até lá em Minas Gerais. 2 a 0 lá e aqui em Maceió conseguiu eliminar a equipe cruzeirense. Torcer para o CRB, né? Torcer para que o CRB traga essa vitória, já que o CSA não trouxe, cedeu o empate. Que o CRB traga essa vitória e que o futebol alagoano volte a ressurgir das cinzas, na verdade. É isso aí, João. O jogo aberto volta amanhã com mais esporte. Tchau! Muito bem, esse foi o Jogo Rápido com o nosso repórter Henrique Chui. Muito obrigado pelas informações no esporte. Sempre de olho também nas ruas de Arapiraca com as denúncias, informações trazendo o que há de melhor nas notícias diárias no jornalismo arapiraquense. Muito obrigado, Henrique Chui e Alessantana também que sempre está com ele acompanhando as notícias aqui na cidade de Arapiraca. Quero agradecer, pessoal, o carinho da sua audiência. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te convidar a compartilhar e também a curtir as nossas redes sociais que aparecem aqui na tela. Lembre-se do WhatsApp o 9690-5657. Nosso programa está chegando ao fim e que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tudo isso é realizado através da Imagem TV, porque imagem é tudo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!